Bom dia a todos. Nisso, então, a nossa 27ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos coro de três diretores, portanto, hábito a deliberar. Temos a ata da 26ª reunião pública ordinária para aprovação. Indagro dos diretores, se tem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da 26ª reunião pública ordinária. Solicito ao secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta e já chame o primeiro item. Bom dia a todos. Inicialmente, informo que o item de número 15 foi retirado de pauta. A ordem de deliberação aprovada pelo diretor-geral é de número 1, item 2, 5, 7, 13, 17 e 19. Item de número 1, processo número 48500-00278-2014-68, análise de divergência do contrato de suprimento de energia firmado entre a Companhia Hidroelétrica de São Patrício, CHESP e a CELG Distribuição. Relatou o diretor, Reib Barros, e para este item a pedido de sustentação oral. Bom dia a todos. A Companhia Hidroelétrica de São Patrício, CHESP, é classificada como agente de distribuição com mercado próprio inferior a 500 de volta e hora ano. E o contrato de compra e venda de energia celebrado com a supridora CELG Distribuidora é regido pelo artigo 16º do decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, regulamentado inicialmente pela resolução normativa 206, de 22 de 12 de 2005, revogado em 28 de março de 2014 pela resolução 607 e substituída pelo submódulo 11.1 dos procedimentos de regulação tarifária. Em 28 de janeiro de 2014, a CHESP, através da correspondência nº 002 de 2014, encaminhou à Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, SMA, solicitação de instauração de processo de mediação com a CELG-D, para tratar de divergência envolvendo os montantes do suprimento de energias contratados com a CELG-D. Trata-se dos efeitos da digestibilização da geração própria da CHESP, da UHE Cachoeira de Lavrinha, que teve a sua concessão prorrogada nos termos da medida provisória nº 579, de 11 de setembro de 2012, posteriormente convertida na Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, passando a integrar o regime de cotas a partir de 1º de janeiro de 2013. Em 19 de fevereiro de 2014, a SMA, através do Memorando 263, de 2014, solicitou subsídios da Superintendência de Regulação Econômica, SRE, quanto à referida controvérsia. Em resposta, foi encaminhado o Memorando 127, de 2014, o qual informou que a matéria, por envolver questões regulatórias, deveria ser tratada em processo específico, em análise conjunta da SEM e da CRE, com base no que lhe expõe. Primeiro, a Resolução 453, de 2011, que estabelece os critérios para o cálculo do montante de exposição ou sobre contratação involuntária, em atendimento aos artigos 2º, 3º e 18º do Decreto 5.163, de 2004. Segundo, a Resolução 5.21, de 2012, que dispõe sobre o cálculo da alocação inicial de cotas de garantia física e potência, da definição dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, sujeitos à sessão compulsória e redução de montantes e da revisão extraordinária das tarifas de distribuição nos termos da MPV 579, de 2012. E, finalmente, a Resolução 206, barra 2005, que trata das condições gerais de suprimento de energia distribuidoras com mercado próprio inferior a 500 de goate-hora ano. Em 27 de março de 2014, a SMA, através dos ofícios 204 e 205 de 2014, informou à CHESP e à CELG que o processo será analisado pela SRA e pela SEM e, posteriormente, será submetida à liberação da diretoria. Em 16 de abril de 2014, a SELG promoveu a inscrição da CHESP no cadastro de inadimplência desta agência, pelo não pagamento dos valores cobrados a título de ultrapassagem no faturamento do suprimento de energia, fato que decorre das controvérsias sobre a análise. A sustentação oral será feita pelo Sr. Sérgio dos Santos Júnior, representante da SELG Distribuição S.A. Bom dia a todos. Como o senhor sabe, a CHESP é suprida pela SELG e ela atendia o seu mercado com uma usina própria, com cotas do Proinfa e através do intercâmbio com a SELG. Em segundo semestre do ano passado, começou o processo de desverticalização da usina da CHESP. E o principal argumento que a CHESP tem com relação à não revisão dos contratos é que o prazo foi muito curto para ela solicitar essa revisão, o que a SELG não concorda. Uma vez que em novembro de 2012, todas as distribuidoras apresentaram as suas declarações de compra. Então a gente apresenta aqui essa linha do tempo, onde a gente mostra que houve tempo suficiente para que a CHESP solicitasse essa revisão do contrato. Então em 2011, quando ela apresentou para a ANEL, ela apresentou a sua carga total, a sua necessidade de compra total. Inclusive, nessa apresentação, a sua declaração é 18% acima do valor do contrato que ela tem com a SELG, sendo que a usina representa somente cerca de 10%. Então ela já tinha naquela época a ideia de que o seu contrato com a SELG não era suficiente. Então ela já poderia, naquela época, solicitar uma revisão do contrato. Em dezembro de 2012, houve a regulamentação das cotas de garantia física. Então já em novembro e dezembro, a CHESP já tinha conhecimento de que ela, a partir de janeiro de 2013, não contaria mais com a usina. O prazo para ela solicitar a revisão do contrato, ele se encerrou em 28 de março, que corresponde a 15 dias antes da declaração que a SELG teria que fazer para o leilão para aquisição de energia. Então só aí decorrem quatro meses entre o início do processo da desverticalização e o final do prazo que ela teria para solicitar a revisão do contrato. Então não é razoável ela dizer que não teve prazo para fazer a solicitação dessa revisão. Além disso, a SELG não sabia de que essa usina estava em processo de desverticalização. E em janeiro de 2013, a SELG faturou exclusivamente o intercâmbio que ela tinha. E apresentou essa fatura para a CHESP. A CHESP tomou o conhecimento dessa fatura, sabia que a SELG estava faturando exclusivamente o intercâmbio. E ela já sabia que não contaria com a usina. Então por que ela não foi atrás da SELG e falou, ó SELG, tem um problema aqui, eu não tenho mais a usina, vocês têm que incluir a usina no faturamento. Não, ela não procurou a SELG. Então a SELG faturou janeiro, faturou fevereiro, faturou março, faturou abril, exclusivamente o intercâmbio. Em abril, só com o intercâmbio, já deu uma ultrapassagem. E a SELG aplicou a penalidade. Quando a SELG aplicou essa penalidade, foi aí que a CHESP procurou a SELG. Ó SELG, tem um problema aqui, eu não tenho mais a usina, a minha usina foi desverticalizada, então possivelmente a gente vai ter que ver os contratos. A gente vai ter que rever os contratos. A SELG, mas vocês não falaram nada, não avisaram. Aí, de posse dessa informação, a SELG procurou a CCE. CCE, ó, nós temos essa informação. Como é que está modelada a usina da CHESP? A CCE nos informou. Ó, a usina da CHESP está modelada na sua rede, então ela entra como carga da SELG. Aí nós, ó, então realmente, como ela entra como carga da SELG, faz sentido, eu tenho que faturar essa usina. Consultamos a ANEL em junho. A ANEL nos respondeu em outubro, dizendo, SELG, realmente vocês têm que incluir a geração da CHESP no faturamento do suprimento. Mas durante todo esse período, a gente continuou faturando exclusivamente o intercâmbio, porque nós não tínhamos as informações para fazer a inclusão da usina. A partir da informação da ANEL, de que a gente teria que começar a incluir a usina no nosso faturamento, nós fomos atrás para obter a geração da usina, e aí em dezembro de 2013, nós conseguimos passar a obter a geração da usina, e a partir dessa data começamos a faturar o intercâmbio, mais a geração da usina. Como nós ficamos de janeiro a novembro sem faturar a usina, em fevereiro, nós conseguimos toda a geração da usina, fizemos o faturamento, consideramos o contrato original que a gente tinha, e cobramos a penalidade como estabelece a legislação. Apresentamos essa fatura para a CHESP, e a CHESP não concordou, e aí entrou com pedido de mediação. Bom, mas o que a gente gostaria de reforçar é que, em maio, houve uma penalidade, e essa penalidade decorreu exclusivamente de intercâmbio, ou seja, não havia ainda no faturamento da CELG para a CHESP a geração da usina. Então o contrato deles já estava baixo, e eles já sabiam isso desde o final de 2012, e não tomaram nenhuma providência. Então, a gente entende que houve prazo suficiente para a CHESP solicitar essa revisão contratual, e ela não solicitou essa revisão contratual, e a decisão de rever os contratos retroativos a 2013 e 2014, vai retirar da CHESP uma penalidade que a gente acha, e a gente entende, que é capível. Porque, por causa disso, a exposição ao mercado de curto prazo da CELG foi agravada, a CELG está comprando a energia que todos sabem está muito cara, essa penalidade, ela alivia parcialmente, essa penalidade ajuda financeiramente a CELG, mas o pior do que isso é que essa penalidade, na realidade, ela é uma modicidade tarifária, que os clientes, os consumidores da CELG têm direito, e que, ao rever esse contrato, eu estou retirando essa penalidade da CHESP, por consequência, eu estou tirando essa modicidade tarifária que eu vou aplicar aos clientes da consumidora, e estou repassando para o acionista da CHESP. O que a CELG entende que não é uma medida correta. Então, a CELG não concorda com o argumento de que não houve prazo para a revisão dos contratos, e a CELG não concorda com a revisão retroativa dos contratos de suprimento. A CELG entende que as penalidades estabelecidas na legislação são pertinentes e são cabíveis de serem aplicadas. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se de análise de divergência envolvendo os montantes do suprimento de energia contratados entre a CHESP e a CELGD. No regime de prorrogação de concessões instituído pela medida provisória 579-2012, a energia da usina hidrelétrica é alocada à distribuidora do Sistema Interligado Nacional por meio de um sistema de cotas de garantia física e potência, conforme definido pela Resolução 521, de 11 de dezembro de 2012. Este é o caso da UHE Cachoeira de Lavrinha, de propriedade da CHESP. Nos termos do regulamento, os agentes de distribuição proprietários de usinas hidrelétricas com concessões renovadas, ou seja, geração própria, promoveram a desmercadização das atividades de geração de distribuição. As superintendências esclareceram que, na alocação inicial das cotas de energia das usinas renovadas aos agentes de distribuição, bem como na redistribuição dos CCARs de concessão compulsória, observou-se o equilíbrio na redução final das tarifas aplicadas aos consumidores de baixa tensão, considerados os efeitos conjuntos da redução dos encargos setoriais e dos encargos de uso e de conexão ao sistema de transmissão ou distribuição, decorrente das demais medidas instituídas pela vida prósora 579. Para o recebimento das cotas de CCARs, considerou-se ainda como limitador os montantes dos CCARs exigentes em janeiro de 2013, as declarações de necessidade de compra de energia das distribuidoras para 2013, dentre outros critérios. Com isso, não foram alocadas as cotas de CCARs às distribuidoras supridas, sendo que seus mercados foram considerados o mercado das distribuidoras supridoras. Como agente de distribuição de pequeno porte, a CHESP pode atender o seu mercado parcial ou integralmente, com geração própria, contratos de compra e venda de energia celebrados com o agente de supridor, mediante tarifa regulada, geração distribuída nos termos da Resolução 167-2005, CCAR nos termos do Decreto 5.163-2004, contratos bilaterais resultantes de processo de licitação pública promovida pela concessionária e os montantes de energia do Proinfra. Até 31 de dezembro de 2012, a CHESP atendia o seu mercado com geração da usina hidroelétrica Cachoeira de Lavrinha, cotas de energia do Proinfra e o suprimento da CELG, que complementava a necessidade total de energia da concessionária. As regras vigentes em 2012 e 2013 previam vigência de 36 meses para os contratos do suprimento, informação dos montantes contratados pela suprida em até 15 dias da data em que o supridor estivesse obrigado a declarar sua necessidade de compra no leilão de energia existente para entrega no ano subsequente, e revisão dos montantes contratados em data estabelecida entre as partes. Com relação às regras de faturamento mensal do suprimento de energia, permitia-se uma faixa de tolerância de 85% a 115% em relação à energia mensal contratada, na qual o faturamento seria realizado pela energia total consumida, correspondente ao somatório da energia medida em cada ponto de conexão da suprida ao sistema de distribuição da supridora, descontada a cota de energia do Proinfra e a geração própria da suprida. Sobre a energia consumida acima do limite superior da faixa, seria aplicado a título de ultrapassagem, 3 vezes até é vigente. O montante resultante da diferença entre a energia consumida e o limite inferior da faixa, correspondente à sobrecontratação, seria valorada pela até é vigente, descontado o PLD percebido pela supridora no mês de referência. Com a renovação da concessão da referida UHE, que foi desmercalizada e passou a integrar o regime de cotas, aumentou a necessidade de compra de energia da CHESP, na mesma quantidade da energia gerada pela usina, não mais alocada ao atendimento do seu mercado a partir de 1º de janeiro de 2013. Para fins de instrução no processo de alocação inicial das fotos de energia das usinas renovadas e seções compulsórias do CCAR, nos termos da CINC 79, solicitou-se às distribuidoras, por meio do ofício circular 15-2012 da SRE, de 14 de novembro de 2012, a declaração de necessidade de compra de energia para o ano civil de 2013. Nesse ofício circular, as distribuidoras supridas foram instruídas a informar as suas necessidades de compra, considerando os montantes correspondentes à eventual desverticalização de geração própria disponibilizada de cotas. Por consequência, as distribuidoras supridoras deveriam passar a considerar em suas declarações os correspondentes montantes para atendimento do mercado das supridas. Na declaração da CHESP, que consta na correspondência DT-CHESP nº 192-2012, a necessidade de compra para 2013 totaliza 119.349.727 kWh. Segundo a CHESP, o montante total do contrato de suprimentos celebrado com a CERGO para o ano 2013 é de 100.619.642 kWh. Com isso, a necessidade adicional de compra de energia da CHESP para 2013, em função da desigualização da referida usina, disponibilizada em regime de cotas, é de 18.710.085 kWh. Por sua vez, na declaração da CELG, constante da correspondência DT-CHESP nº 192-2012, foram considerados apenas os montantes do contrato de suprimento vigente, portanto, sem observar a referida necessidade adicional de suprimento correspondente à geração da usina Cachoeira de Lavrinha, uma vez que essa ainda não havia sido formalizada pela CHESP e nem pela ANEL. Durante o ano 2013, após orientações da SEM e da CCE, o sistema de faturamento da CELG foi adequado de forma a adicionar à medição da geração da UHAE Cachoeira de Lavrinha no faturamento do suprimento de energia à CHESP. Entretanto, não houve consenso entre a suprida e a supridora com relação à revisão dos montantes contratados. Com isso, o faturamento mensal de suprimento de energia da CELG para a CHESP, a partir do ano 2013, passou a registrar outra passagem do consumo medido em relação aos montantes contratados. O faturamento do custo da inadimplência também é objeto de controvérsia entre as empresas e resultou na inscrição da CHESP do cadastro de inadimplência desta agência pelo não pagamento dos valores correspondentes à CELG. A CELG alega que a CHESP não atendeu aos prazos contratuais para a revisão dos montantes contratados nos anos 2013 e 2014 e que também não foi comunicada à ANEL pela necessidade adicional de suprimento. Por outro lado, a CHESP argumenta que não poderia atender aos prazos contratuais para a revisão dos montantes de suprimentos da CELG para o ano 2013 pela indefinição do processo de renovação de concessões. Ademais, segundo a distribuidora, a sua declaração de necessidade de compra no processo de alocação inicial de cotas deveria ter sido considerada pela ANEL e pela CELG na definição dos montantes de suprimento para o ano 2013. A SRE e a SEM reconheceram que no ano de 2012 não foi realizado o leilão de energia existente, o A-1, e que o processo de alocação inicial de cotas foi regulamentado apenas em 11 de dezembro de 2012. Dessa forma, as superintendências concluíram que eram inexequíveis os prazos contratuais para a revisão dos montantes de suprimento da CELG, bem como para a realização de outras formas de contratação de energia pela CHESP. Ademais, dado que o processo de alocação inicial de cotas considerou que a necessidade adicional de compra de energia da suprida em função da desverticalização de geração própria disponibilizada em regime de cotas seria considerada do mercado da supridora. A solução regulatória dessa controvérsia envolve necessariamente o aditamento do CCVE celebrado entre as partes com efeito retroativo a 1º de janeiro de 2013. Assim, as superintendências recomendam de forma a neutralizar os efeitos financeiros do aditamento do CCVE que o montante correspondente ao atendimento da necessidade adicional de suprimento à CHESP nos anos de 2013 e 2014 seja reconhecido pela ANEL como exposição involuntária para a CELG nos termos da resolução 453-2011. Portanto, diante do exposto e do que consta no processo nº 48.50000278 de 2014 dígito 68 voto pelo 1º aditamento compulsório do contrato de suprimento de energia celebrado entre a CHESP e a CELG nos termos da resolução 206-2006 para contemplar o aumento dos montantes de energia contratados em função da desvercalização da OHE Cachoeira de Lavrinha com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013 e o reconhecimento do montante correspondente ao referido aditivo contratual no cálculo das posições voluntárias da CELG para os anos de 2013 e 2014 é o voto. Em discussão... O Reve, ficou uma dúvida aqui para mim na questão do... do ano 2013, ok, eu acho que não teve tempo mesmo para... mas 2014, ela teria como... ela não informou nem em 2014 para o ano 2014 e em 2013 que deveria ter esse acréscimo montante que aí nós estamos reconhecendo para dois anos seguidos, né? A minha preocupação é só 2014. 2013, por conta da regulamentação que foi todo... no final de 2012, nós tivemos no início de 2013 toda aquela atribulação lá, agora 2014 passou um ano, né? E é isso que eu não estou entendendo. Esse foi a discussão de argumentação entre as superintendências, né? Esse aspecto também foi analisado. A gente observa um vácuo aí, quer dizer, você teve a medida provisória, a indefinição das concessões e a própria agência também tinha a informação e não foi feita a alocação devida. Então, diante dessas questões, a alternativa que foi verificada era tentar dar uma neutralidade, quer dizer, primeiro, o fato dela não ter informado, consequentemente, e ter perdido a usina, consequentemente, para as suas cotas, e a alternativa que oferece era também não ensejar um prejuízo para a CELB. E aí foi aplicada a questão da involuntariedade dos valores da CELB. Mas eu também tenho a mesma dúvida, aliás, a minha dúvida também se aplica em 2013. Ainda que realmente a regulamentação, como bem explicado aqui no voto, doutor Reif, ela não ocorreu em tempo da declaração, mas, de alguma maneira, essa renovação da concessão, na verdade, antecipada, adesão da CHESP, foi uma vontade dela. Quer dizer, na verdade, ela não, obrigatoriamente, ela não precisaria aderir a essa questão. Então, é claro que, ainda que a solução aqui sugerida, no sentido de considerar essa exposição da CHESP, no que diz respeito a esse volume de energia suprida lá, adicionalmente, a CHESP, seja considerada involuntária, sob o ponto de vista da concessionária, em alguma medida, isso é neutralizado, tem razão. Mas o representante da CELB argumenta, com uma certa razão, que não para o consumidor da CELB, certamente, ele será olerado na medida que, sendo exposição involuntária, ela será repassada ao consumidor. quer dizer, de fato, fica uma difícil outra solução aqui, porque a CHESP também tem limitações de busca da alternativa de suprir essa energia. Mas aqui, também, realmente, sugere que houve uma falha no time, digamos assim, desse fluxo de informação. Então, eu não sei o que é que lhe parece, talvez valesse a pena a gente fazer uma avaliação com as áreas um pouco melhor desse assunto. não sei o que lhe parece, talvez, de a gente discutir um pouco mais desse assunto. O que você acha? Eu acho. Porque, exatamente isso, né, Romero, a CHESP, lá em 2012, ela declarou a quantidade que ela iria precisar mais, mas não informou, ela poderia ter feito a informação à CELB, no caso, e não fez. Eu acho que até 2013, se você levar em conta como é que foi o processo, eu acho que poderia até a gente, mas 2014, eu fiquei muito preocupado com 2014. Embora que vai ter neutralidade para a CELB, mas tem um custo, tem um custo aí, né? Além do custo de transação, porque neutralidade, porque ela consegue repassar, mas o time disso acaba gerando um descompasso financeiro. e tem um financeiro aí. E tem para o consumidor. Mas então, doutor, eu estou, eu retiraria para... Acordo, para retirar, para fazer uma análise de parte do detalhe. Então, retirado o processo de pauta pelo relator, próximo item.